Eu tenho o que eu sou Feliz e feliz Vamos lá, Léo! Eu tenho o que eu sou E eu tô aqui Mas olha agora Às vezes eu tenho o que eu sou E tem o que eu sou E eu tô aqui Mas olha agora Então somos uma Somos Mas também choram Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Num mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Vai, Léo! Vamos lá, Léo! Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Em direção Em direção A lua Nossas mãos Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Ótimo Quero ser feliz contigo Obrigado.